Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar sobre esse assunto que tá muito quente, uma possível volta de Neymar ao Santos Futebol Clube. O presidente Andrés Ueda falou sobre isso ontem no Conselho Deliberativo. E olha, o Ueda manteve as esperanças vivas aí do torcedor Santista. Quero falar também sobre Jobson, que tem uma proposta do Náutico de Pernambuco. Será que o Jobson vai pro Náutico, o Santos pagando 100% do salário? Vou contar detalhes sobre isso aqui pra você. E também quero falar sobre tudo do pré-jogo Santos e Deportivo Tátira. Hoje, 21 horas e 30 minutos, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Você já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate! Meus amigos varandeiros, hora de falar da Upsports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Na Upsports.bet você pode fazer aquela renda extra, que é sempre muito bem-vinda. É só você criar a sua conta e pronto! Você já pode fazer as suas apostas, aliás, a partir de valores mínimos, né? Um real você já pode apostar na Upsports.bet. Hoje tem Copa Libertadores, tem Copa Sul-Americana e, claro, eu já fiz as minhas apostas. Corre lá! QR Code na tela, canto superior do lado esquerdo. Mira a câmera do seu celular e você já pode fazer as suas apostas. E pra facilitar, eu vou deixar o link também fixado nos comentários. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Jobson. O Jobson teve uma proposta de empréstimo do Náutico de Pernambuco. Mas olha, uma proposta indecente do Náutico, né? Querendo levar o meio campista do Santos e o Santos pagando 100% dos salários do jogador. O Rueda disse ontem na reunião do Conselho que o Santos recusou a proposta do Náutico, até porque entende que não era uma proposta interessante para o clube. Porque, com todo respeito ao Náutico, o Náutico tem pouca visibilidade e o Náutico dificilmente, no final do empréstimo, teria poder de compra sobre o Jobson. Ou seja, o Santos não iria ganhar absolutamente nada com isso, cederia o jogador e ainda continuaria arcando com os salários. Portanto, negada a proposta do Jobson para que ele jogue no Náutico, o Jobson continuará treinando à parte do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, ontem nós tivemos a votação para a inclusão de um novo membro no CG, a senhora Valéria Mendes, e ela foi rejeitada pelo Conselho Deliberativo do Santos. 67% votaram não, 31% votaram sim e 2% votaram, aliás, 2% de abstenção. Então, a senhora Valéria Mendes não irá ingressar no comitê gestor do Santos Futebol Clube. Ela foi reprovada pelo Conselho. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Neymar? É, este assunto está quente. Quente, muito quente o Neymar. Uma possível volta do Neymar ao Santos Futebol Clube. Ontem foi notícia no mundo todo que o Paris Saint-Germain não quer mais contar com o Neymar para a próxima temporada. É isto mesmo. O Paris já teria deixado claro para a família do jogador, para o staff do jogador, que o Neymar pode procurar um novo clube, que ele não será utilizado pelo Paris Saint-Germain. Ele que tem contrato até 2025 com o Paris Saint-Germain. Inclusive, essa decisão teria tido o aval do Mbappé, né? Curioso, o Mbappé participando de decisões administrativas no Paris Saint-Germain. Não sei até que ponto isso é verdade. Bom, o presidente André Zoeda, claro que ontem, começaram as campanhas na internet pedindo a volta de Neymar ao Santos Futebol Clube, né? Então, a torcida ontem já começou a se movimentar na internet. Não é segredo para ninguém que o Santos tem o sonho de trazer o Neymar de volta. Não se esperava neste momento, né? Esse tipo de decisão. Mas o Santos vinha fazendo um processo de reaproximação com o jogador e também com a sua família. Até porque a saída do Neymar, do Santos, foi muito turbulenta. Inclusive, o Santos chegou a colocar um processo contra o Neymar, pedindo valores que naquele momento haviam ficado de forma nebulosa na negociação entre Santos e Barcelona. E a grande realidade é que o presidente André Zoeda, na reunião do Conselho, encheu o torcedor de esperança. Ele disse o seguinte, o presidente André Zoeda. Hoje eu recebi mais de 100 mensagens falando do Neymar. Esse conselho e gestão veio da mesma chapa. Vocês votaram no presidente. Eu espero que vocês confiem mais na gente. Pedir para fazer algo sobre o Neymar é até imaturo dizer que não vamos fazer. Ações estão sendo feitas. Mas no conselho tem coisas que não posso falar. Neymar é estratégia, disse o presidente do Santos, André Zoeda. Então está aí. O presidente do Santos confirma que existem ações sendo realizadas para que o Neymar possa voltar ao Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. É claro que é uma ação que depende de investidores. É uma ação que depende de parceiros. É uma ação que depende da vontade do jogador de voltar ao Brasil neste momento. É uma ação que depende também da vontade do Paris Saint-Germain em liberar o jogador para o Santos Futebol Clube. Ou seja, são muitas variáveis aí para que o Neymar possa voltar a jogar pelo Santos Futebol Clube. É difícil, mas pelo que diz aqui o presidente André Zoeda, não é impossível. Então, como ele mesmo disse, preciso confiar nele, ele que é o mandatário do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar a evolução do tema. É um tema que realmente levaria o torcedor santista para uma grande euforia. Claro que o Neymar está em um patamar muito elevado comparado aos jogadores que temos no elenco e também aqui no futebol brasileiro. Seria realmente um grande salto de qualidade trazer o Neymar no momento que o Santos está com uma imagem complicada no futebol brasileiro, com pouca visibilidade, pouquíssimos jogos sendo transmitidos em TV aberta. Um problema realmente também de receita em termos de bilheteria. Pode ser, através do Neymar, o grande pulo, o grande salto deste momento atual do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. Repito, neste momento são pouquíssimas informações levando ao Neymar voltando para o Santos. Por enquanto é somente especulação, mas claro, pode acontecer. Até porque o Paris Saint-Germain pode não querer reforçar algum rival. E com isso, para o Paris Saint-Germain, onde dinheiro não é problema, talvez seja interessante tirar o Neymar do futebol europeu. Não reforçar nenhum rival direto na Champions. Talvez por aí o Santos possa conseguir evoluir com a vinda do Neymar, inclusive cedendo prioridade de alguns jogadores do elenco. Também pode ser uma outra possibilidade. Meus amigos varandeiros, logo mais o Santos enfrenta o Deportivo Tátira na Venezuela. E olha, o Santos teve muitas dificuldades para chegar na Venezuela. Teve muitas dificuldades, foram mais de 13 horas de trajeto, uma hora e meia de ônibus, deslizamentos. Foi muito complicada a logística, como já era esperado para chegar na Venezuela. O jogo vai acontecer no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóvão, Venezuela. Bom, o Santos não terá 10 jogadores, né? Alguns machucados, outros suspensos. Barbosa suspenso, goleiro John suspenso e também o jogador Léo Batistão. Três jogadores suspensos. Poupados. O Santos tem Marcos Leonardo, jogador segue poupado. Bauerman, também poupado. Rodrigo Fernandes, também poupado para o clássico, para o jogo contra o Deportivo Tátira. E outros jogadores seguem lesionados, né? Como o Mattson, o próprio jogador Michael, estes lesionados. Bom, vamos conferir quais os prováveis times de Santos e também do Deportivo Tátira. Bom, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação. O Santos deve ir a campo com a seguinte escalação. João Paulo no gol, Auro Júnior pela direita, Kaique Velasquez na zaga. Lucas Pires ou Felipe Jonathan na esquerda. No meio campo, Zanocelo, Camacho e Bruno Oliveira. Na frente, Ângelo, Juan e Brian Angulo. Já o time venezuelano deve ir a campo com o Valdez no gol. Camacho pela direita, Restrepo e Marrufo na zaga. E Benites na esquerda. Meio campo com quatro jogadores, Francisco Flores, Cova, Arace e Chacon. Na frente, Tortoleiro e Uribe. Este é o time venezuelano. Lembrando que a arbitragem será boliviana na noite de hoje. Quem apita o jogo é Geri Vargas da Bolívia. E olha, o Deportivo Tátira, que estava no grupo do Palmeiras, perdeu aqui no Brasil e perdeu também na Venezuela. É um adversário tecnicamente muito frágil. É quarto colocado no campeonato venezuelano. E a sua última partida perdeu por 3 a 0 jogando fora de casa. Ou seja, o Santos, mesmo jogando com o time alternativo, com o time misto, tem a obrigação de fazer um bom jogo e vencer a partida. É claro que são muitas mudanças. Mais uma vez, o entrosamento fica comprometido, fica impactado. Mas a expectativa é que o Santos consiga trazer um bom resultado. O jogo de volta será na próxima semana aqui na Vila Belmiro. O jogo será na Vila Belmiro. O Santos que conseguiu autorização para 20 mil torcedores, possibilitando jogar as oitavas de final na Vila Belmiro. É isso, meus amigos varandeiros. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Neymar e também qual o seu palpite para o jogo de logo mais. Grande abraço, 19 horas e 30 minutos, o Varanda está ao vivo no pré-jogo mais eletrizante da web. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.